Senhoras e senhores, no palco do 7º Encontro Cultural de Lagos, com vocês, de onde vem? Olá gente, boa noite. Sou de Honro, do Campo do Triolo, povoado aqui próximo. Então, é uma honra fazer um som para vocês aqui, nesse momento máximo. Festival de Arte, Cultura, vitamente com os grupos folclóricos maravilhosos. Enfim, tudo é isso. Vamos para frente, aqueles que interessam, música. E o Sotão Com Música Cultural. E o Sotão Com Música 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 Para o demitivão, para o demitivão Essa dor me quebrou, sem medo a dor Com a falta de sonhos, com a vida segura Para o demitivão, para o demitivão 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 Atenua aí, ó. 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 Primeiro, ó. Atenua aí, 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 ó. Atenua, ó. Atenua, ó. Atenua aí, 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 ó. uma palavra.